Eu vim de longe, vi na beira do caminho, saravá papai bendito que eu não quero andar sozinho. Eu vim de longe, vi na beira do caminho, saravá papai bendito que eu não quero andar sozinho. Eu vim de longe, vi na beira do caminho. Eu vim de longe, vi na beira do caminho. Eu vim de longe. 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 O que é isso? 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 O que é isso?